É neste espaço no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, bem no centro de Pato Branco, que o Banco de Leite Humano funciona. Foi inaugurado em novembro de 2018, mas só passou a atender em janeiro de 2019. Tornou-se real por meio de uma parceria entre o Hospital São Lucas e o Rotary Club Pato Branco Amizade. É o primeiro banco de leite do sudoeste. O banco de leite materno aqui de Pato Branco vai estar atendendo em horário diferenciado até o dia 2 de maio por conta da pandemia de coronavírus. Nas segundas, quintas e sextas-feiras, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, depois das 2 horas da tarde até as 5 horas da tarde. E nesses dias, terças e quartas, apenas pela manhã. Atualmente, 12 doadoras fornecem o leite. São atendidos 7 bebês que estão na UTI do Hospital São Lucas. Tem sido difícil conseguir leite suficiente para encaminhar a policlínica. Justamente por conta da pandemia, as doações caíram bastante. Tem diminuído bastante as doações porque muitas mães acabam ficando com medo de sair das casas, ainda mais tendo bebê recém-nascido ou pequeno, então diminui. Para suprir a demanda, coletas externas estão sendo feitas nas quintas-feiras. Nós permanecemos passando visitas nas casas das doadoras. Primeiramente, a gente entra em contato, vê se ela ou alguém da família está com sintomas gripais. Se não tiver, se todos estiverem bem, a gente passa na quinta fazendo a coleta. Laís explica que o banco busca novas doadoras, mas para isso um cadastro precisa ser feito. Ela pode entrar em contato conosco aqui no banco, portando carteira de gestante. Se o bebê dela for maior que 6 meses de idade, ela vai precisar repetir os testes rápidos para sífilis, HIV e VDRL, que pode ser feito no posto de saúde ou se ela vier até o banco, a gente vê com o pessoal do hospital para estar fazendo esses testes dela, portando documento também, RG, CPF, para que a gente consiga fazer a entrevista e o cadastro dessa mulher.